Música Muito bem meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, nosso Robert aqui está hoje o Wellington Ramos. O Wellington tem 33 anos, é desempregado, porém empreendedor. É isso, Wellington, o que é um empreendedor? Ah, é um cara que começa a pensar em coisas para poder se virar praticamente é isso. Entendi, é um cara que está fudido e precisa de alguma coisa. Fui mandado embora, não tenho expectativa de arrumar teu emprego porque não chama para entrevista e aí me viro, né? Aspirante a youtuber, blogueiro. Só coisa fácil. Só coisa bem fácil. Um terreno para limpar, um 30 por 10, por exemplo. Credo, Emílio. Limpar o terreno ninguém quer. Ele quer ser youtuber. Ele quer ser youtuber, quer ganhar dinheiro. Um terreninho, um terreninho 10 por 30. Ninguém quer. Claro que não. É que aí é trabalho pesado, né? É, aí ninguém quer. Ninguém quer. É mais fácil você pegar, pegar a câmera, fazer um vídeo. Isso, faz um youtuber. Mas não tem só isso. Eu tenho também outras coisinhas. Tem uma agência aí que eu estou bolando com os amigos meus e tal. Boa, Wellington. Seja bem-vindo. Valeu. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Ai, a inchada. O bebê gigante. Esse é o famoso 16 sonelar. Ai, Paulinha, Paulinha. Vou te falar, viu, Paulinha. Escovadíssima. É, fala, Paulinha. Da Sabina. Emílio, vamos lá ao meu quadro, que você sabe que é um dos quadros de maior sucesso aqui na rádio. Fala mais perto do Mickey, meu amor. Isso, a gente quer ouvir a sua voz. Ai, Cari, eu te amo. Bom, hoje eu vou contar a história do Arthur Jorge. Ele mora em Sydney, na Austrália. Ele morava em Piracicaba, saiu de lá há oito anos e meio. Trabalhou em navio, em cruzeiro na Europa, Caribe, América do Sul. Meu preço. Aí, Emílio, ele conheceu a namorada dele, uma alemã. Decidiram mudar para Sydney, na Austrália. Ficou lá dois anos e meio, depois ele foi para Londres, não gostou de Londres e voltou para Sydney. Então, hoje eles moram em Sydney. Lá, ele é gerente de operação de um hotel cinco estrelas, o Radisson Blu. Ele é legalizado e está quase virando residente. Quase não. Não é bem assim. Como não? Quase residente. Quase. Ele é um puta dum 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 dum. Ilegal. Ilegal. Não, daqui a pouco ele consegue. Quase. Enfim, ele é adepto da calistenia. Está trabalhando ele pode, ele está legalizado. Não sei. Ele não está totalmente naturalizado. Não sei. Legalizado, daqui a pouco vai ser ir de dente. Brasileiro, você sabe que brasileiro sempre dá uma gambiarra. E ele é adepto da calistenia Que é aquele treino que usa o peso corporal Enfim, parece ser um cara bem bacana Vem pro Brasil agora no meio do ano Quer ser Robert, então Bruno Dá um alô pra ele E é isso, Arthur, obrigada pela tua audiência O Kabidi, quem quiser participar do meu quadro Hashtag Pânico Pelo Mundo E me marca lá, arroba Paulinha Pânico Que conta a sua história aqui Um beijo, gente E aí, milhão, beleza? Estamos aí, carioquinha Bela voz, hein? Nesse rádio brasileiro Hoje teremos a presença de Arícia Silva E Carlinhos Mendigo Carlos Alberto da Silva Carlos Alberto Silva, conhecido agora como Padre Marcelo Rosca É mesmo? Padre Marcelo Rosca e Arícia Hoje aqui no Pânico Dando seguimento ao nosso Garota Chupisco O que que é? Garota Chupisco 2018 Ai, que vergonha É isso, Paulinha? Não tem vergonha nesse concurso Garota Chupisco Você tem inveja Você não tem mais Eu não tenho vergonha na cara Isso é uma pouca vergonha Não é aquele pacote desejado do supermercado, né? É, não é mais A mulher, ela é legal assim Quando ela quer aquele pacotinho desejado do mercado Tem um monte de gente Ai, carinho, que grosseirinha O que que eu não seria? Pacotinho? Não, mas no sentido figurado Não se pode nem mais falar no sentido figurado É, é Agora tudo tem patrulha Não, quando a mulher tá desejada Vários caras ali abrindo porta do carro Chamando pra sair O telefone não para Tipo Arícia Tipo Urubu Urubu Ela tá solteira e eu tô casada É, Urubu 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 rodeando, sabe? Isso, é isso aí Então vamos trabalhar? Então tá começando o Pânico aqui na Jovem Pan Muito bem, meus amores Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan Essa bela emissora Também no Yutoba Você pode nos ver agora Programa Pânico É, youtube.com Barra Programa Pânico Barra Pânico Sei lá O Cabide que sabe Fala aí Cabide Hã? JP.com.br Barra Pânico É isso aí É isso aí JP.com.br Barra Pânico Porque estamos recebendo ela Uma Nossa Nossa Aqui está linda Simpática Uma menina de Ah, isso aqui é um espetáculo Arícia Silva Senhoras e senhores Arícia Silva Fala, dona Arícia Como é que está a sua vida? Eu sei que está maravilhosa Tá certo? Estão bem vindo bem? Ela é convidada do churrasco hoje Da festa É hoje, quarta-feira Às oito da noite Tem festa hoje? Hoje tem festa Carmes marmorizadas Radialistas e humoristas Fala Gente, boa tarde Que saudade, Emílio Como é que você está, Arícia? Eu estou muito bem Graças a Deus É Morrendo de saudade De todo mundo Muitos clientes ou não? Eu sabia que essa seria A primeira vez Não, né? Não Muitos contratantes Graças a Deus Sério Eu ouvi dizer que você está fazendo Muito O que você faz na apresentação? Você vai inaugurar loja? Olha, a gente Na crise que está A gente está animando até velório, né? Mas, assim Eu faço O que eu faço Desde antes do pânico Assim, né? Tipo, eu sou modelo Desde os 15 anos Trabalho Sempre trabalhei com publicidade Desde lá de Floripa E as coisas foram aumentando E se intensificando Por causa do programa E da visibilidade nacional Continuamos a mesma coisa Publicidade Propaganda Presença VIP Festa Loja Inauguração De tudo um pouco É De tudo um pouco Para, não começa E O que você conta pra nós? Conte alguma coisa Pra nós Conte um pouquinho pra gente Conte pra nós Alguma coisa Ai meu Deus Eu vim no meio do caminho atrasada Como sempre Eu pensei Meu Certeza que Sempre todo lugar Perguntando E agora? Com o fim do programa? O que você vai fazer? Nós estamos lançando aqui O que você vai fazer? Não, não, não Eu vou pegar uma pichola Pra me ver Você não imagina, né? Nosso projeto Com as reuniões que fizeram Nós estamos aqui Sim Vendo esse momento Que nós estamos passando Um momento muito conturbado Temos a Paulinha Kraush Aliás, eu peço a presença da Paulinha Quem é a Paulinha? Deixa ela trancada lá na jaula Que risco Ela no canil A Paulinha fica lá no canil Canil lá da rádio É E nós estamos Nós estamos aqui Um, dois caminhos Ou o programa vai pra um lado Assim, mais intelectual Ou a gente vai ficar mais adulto Mais velho Vai discutir assuntos Vai discutir assuntos Mais sérios Tá maquiando Ah, a Paulinha tá maquiando Porque ela se sentiu Tá que inveja Mal Porque ela é bonita Ou a gente vai Ou a gente vai ficar Ou a gente vai ficar Na ramperice Eu sou de ser rampeiro Mas eu rampeiro Morre rampeiro A Paulinha já é contra Então nós estamos querendo Lançar a garota chupisco Sim, dois mil e dezoito Dois mil e dezoito Sim, ô Jesus O que você acha? Você aqui também, né? Tem experiência Eu já fui Lá em Santa Catarina Eu fui garota Tudo que era coisa, hein? Então, não é? Pode entrar pra ali Aí sim E vai ter o garoto chupisco também Rapaz Sim O mais belo garoto É o chupisco Carlos agora É o padre Marcelo Rosca Ele tá indo igrejas agora Hashtag gratidão Gratidão Hashtag gratidão Hashtag autoconhecimento É, é diferente Hashtag gratidão Não Muito Você acha O que você acha Da gente lançar O garota chupisco? Garota gratidão Ai, gente O que eu vou dizer? O que eu vou dizer Sobre garota chupisco? Você acha legal? Mas se inscreveu Você acha moderno? Você acha pesado? Você não participaria? Não, eu acho que eu sou careta Eu acho pesado demais Não, mas você pode fazer bêbada também É um ensaio Pode fazer bêbada também Ai, engraçadinho Não tem coragem, Arícia? Tá vendo? Ele fica olhando pra mim Fica se comunicando Para Deixa eu perguntar uma coisa Pra você, Arícia Eu tenho várias também O que que é? Eu tenho várias Várias com fosa Tem várias perguntas Aliás, a Ari, né? Que é super A gente tem uma intimidade, né? A Arícia Sim, meu amor Lógico Ao longo desse tempo A gente viu conquistando uma amizade Sim, com certeza Camarote Onde o Bola Gastou mais de 5 mil reais No aniversário da Arícia Sete pau Sete pau Meu Deus Até o Emílio tá sabendo Sete pau Mas ninguém paga esses mendigos, né? O Bola muito solícito Pagou pra todo mundo E aí eu fico olhando Os dois selinhos Todo mundo não Que eu também gastei pra caramba Só que o povo do pânico, né? Vamos combinar Emílio, deixa eu contar Né? Que assim Foi meu aniversário ano passado Eu ganhei toda uma estrutura Tudo mais Algo que era suficiente Só que eu se esmei De fechar o camarote E levar todo mundo, né? Eu se não convidou Não, eu convidei Não, eu não Tava o Euler Eu nunca sei se me convidaram A gente não tinha tanta intimidade Coisa boa, vocês nunca me convidaram Mas aí passou do limite Passou do limite de consumo Olha o casting Tava todas as amigas da Arícia, né? Pani Cats Semi Pani Cats Semi Pani Cats É importante Nós tínhamos também a presença de Gabriel Medina O surfista, né? Nossa, que alhaçada Você viu a turma Amigos do Ney E por aí vai Ai, gente E aí você pagou Como é que foi? Não, e aí assim O pessoal se animou bastante Nossos amiguinhos Da época de produção Tudo mais Michael, Michael, Michael Acabaram Acabaram gastando Sete pau Consumindo demais Eu ganhei Gastei a mais O Bola Amor da minha vida Lógico Chegou pra salvar a turma Mas ele fala disso até hoje, né? Lógico O cara vai lá Foi uma noite feliz Foi, né? Foi E o Bola não pegou absolutamente ninguém E saiu revoltado Ele puta festa de bosta Agora, posso fazer uma pergunta íntima a vocês aqui? Vocês são muito amigos, Carlius Você pode agora abrir seu coração É só uma amizade Ou você já tentou alguma investida aí? Claro que não Não, pra caramba Ela vai cozinhar Tentou Mas muito, né? A Arícia virou irmã Não dá pra ter uma irmã Ei, eu preciso falar um negócio Sabe que eu quero ter uma irmã? A outra irmã A Sabrina A outra irmã Ai, Carlius É meu irmão Olha o negócio Ele vem com essa Emílio Cuidado com o Rosca, sério Eu tenho, eu acho que Uns dois, três amigos na vida Que são amigos e irmãos mesmo Vamos lá É difícil ser Porque assim, eu sou uma pessoa Assim, minha carne é um pouco fraca Sim Mas existem uns três irmãos Que eu falo, não É amigo O que é a sua carne? A sua carne é fraca? Como? Não, assim, não adianta falar Ai, amigo Pô, amigo nunca, jamais Pô, minha carne também é fraca Então assim Eu só Quando eu falo que é irmão É porque é irmão, sabe? Carlius Se é amigo Não, é parceiro Se eu falo que é amigo Poxa, né? Uma irmã dessa Imagina O batalhão Eu sei que todo mundo Todo mundo comenta Todo mundo pergunta Todo mundo acha que a gente se pega É, todo mundo acha Porque, enfim Ano passado Eu vivia na casa dele Não, é porque o cara tenta Desistir Não, não Eu já nem o louco Deixa eu falar um negócio Ninguém Ninguém nunca vai acreditar Olha só Tá bom Olha essa história Você acha que a gente é trouxa? Você acha que eu sou trouxa? Presta atenção Porra, amigo Presta atenção Você acha que a gente é bobo? É, amigo Deixa eu contar Vocês são aqui Mente descaradamente Parece o Lula Falando que o apartamento Não é meu Calma, calma Eu sei o que é O apartamento não é meu Deixa eu contar O sítio também não é dele Os remédios O que aconteceu foi o seguinte Para, não Deixa que eu conto Calma Eu vou contar porque, assim Eu amo o Carlinhos Ele é meu irmão de verdade E ele é um super homem Cara, se fosse pra eu gostar dele Se fosse pra gente ficar Eu casava com ele Mas a gente é irmão Ih, deixa eu te falar Mas, assim Mesmo assim Eu não confiava 100% Até numa gravação Que fizemos com o Safadão Ano passado Em Floripa Que a gente Dormiu Na mesma cama Em Júria Internacional Cada um virado pra um lado Não aconteceu nada Eu juro Eu pensei assim Ela dormiu Joguei o dado Eu juro Eu juro que assim Ele é meu amigo Eu conheço Você jogou o dado? Eu joguei Jogou o dado 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 Meu Era uma coisa Era uma coisa meio Mas não, gente Depois desse dia Olha Viu só? Pode confiar Eu não acredito na primeira parte No começo você tentou Não rolou E virou uma amizade Nunca Pelo contrário Nunca tentei Ela tentava e eu dava a bota Pelo contrário Muito bem Amanda Ramalho A gente pode reparar Que Paulinha Kraush Segundo o Dudu Não apareceu Porque ela está se maquiando Você sente Uma mudança feminina Quando você chega? Porque eu, por exemplo Eu sou mulher Daí eu te vejo e falo Incomoda, né? É maravilhosa Tudo Só que daí eu penso Tá em outra categoria Então eu não vou competir Entendeu? É outra É outra casta feminina Sabe? Eu sou de outra Do outro lado Entendeu? Mas você sente Que as pessoas As mulheres ficam se arrumando Porque mulher Quando está incomodada Olha lá Chegou a inveja Chegou a inveja A inveja Lançou um batom Não mudou nada Você acha que as pessoas Fechem o cabelo Ela passou o batom Ficam mais inseguras Com a sua presença? Olha Eu acho que sim Acho que é um fato Com certeza Só que isso Me incomoda E como eu vivo Essa realidade Há algum tempo já Eu aprendi a meio que Ignorar Tanto que as vezes A minha mãe Ou eu vou lá Pra minha família Visitar o pessoal Ou enfim Quando eu estou com alguém Que não está acostumado A andar com a gente Aí sei lá Estou no shopping Olha ali Você viu lá na escada rolante Estou dando pra você E tipo eu não vejo Acho que eu criei uma bola Mas não de Não de soberba Não de arrogância É porque eu Isso chama-se arrogância Para Não olha ninguém Arrogante 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 Nem olha pra ambiente Não Nem olha Dani O Brotherzão Ela é É diferente É que eu não gosto Se é o Neymar O Ney Da cambalhota O Ney É eu sei bem como é que é Não É pior que é o contrário Eu óbvio Gosto de chamar atenção Por isso que eu trabalho Nesse meio Gosto Mas eu não gosto Que as pessoas Se sintam mal Na minha presença Não gosto Ameaçadas Eu gostaria Eu gostaria De pedir o seu Instagram Para que as pessoas Fossem no Instagram Na Punk Para jogar E olhar Humilha Humilha Muito de biquíni Jesus humilha satanás Eu não tenho Eu não tenho Instagram Faz um agora Que vale a pena Não Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Mas o grupo Dos radialistas Chegou dando bronca Se eu olhasse direito A pauta Olha aqui Emílio Eu não tenho Ai meu Deus Olha essa deu recorde De curtida Olha ali Olha essa foto aqui Emílio O grupo Dos radialistas É Já tem mais de 2 milhões De imaginar Que beida É Arícia Silva Arícia Olha isso Arícia é um nome Bem feio Arícia Estranho Mas sabe o que Significa Por que é Arícia Não é Alícia Porque eu tenho Uma irmã Aline E outra Alícia Aí houve uma Que horrível Loucura da minha mãe De colocar Arícia Mas combina São todas gostosas São todas gostosas Jaburu Jaburu As irmãs Você vê que Deus não existe Ele faz uma vez certo Não existe Deus Se Deus é justo Daria beleza Para as três Deus é uma linda E dois tribufu Ele é Deus mesmo Deus é tão justo Que com o tempo Você percebe Que a beleza Não é nada A beleza é só o momento Tá uma boba Carlos Nunca vi você pegando Uma mulher feia Ó O Instagram dela É Claro que já Já peguei mulher feia Quando você era pobre Nossa senhora Azizu Nunca fiquei Você era pobre Ó É arroba Arícia Silva Arroba Arícia Silva Tem uma foto aqui Em Campo Grande O que você estava fazendo Em Campo Grande Brasil Em Campo Grande Eu estava fazendo Presença E apresentando Aquela Expo Grande Que tem todo ano É uma feira Agropecuária Estou aqui para a Expo Vai ter exposição da rádio Eu e a Wendy Levei a Wendy Agora ando levando a Wendy Vai ter uma exposição Da rádio Você podia apresentar O Expo Rádio Expo Rádio Vai ter 2018 Vai ter o Expo Rola também Expo Rádio Olha muito linda As fotos da Arícia Obrigada Muito bem Eu vou Eu vou Pois não Paulinha Tomar uma ducha Nossa que inveja que você está Não Paulinha Eu queria Eu primeiro queria agradecer Essa presença Ai que linda Tem pessoas lindas Como convidados Obrigada Você sabe que tem gente Que vai trabalhar de pijama Eu não quero citar nome Mas assim Quando o convidado Se arruma Dá para ver o carinho Que a pessoa tem Em participar do programa A gente sabe Que quem tem um óculos Como o nosso Faz uma maquiagem Só para valorizar Exatamente Diferente de outras pessoas Porém O que eu queria saber Uma provocância Oi Seventura Eu estava escrevendo Eu estava escrevendo A sua pauta Estava pesquisando Sobre você E aí Não sei se procede Que você ainda está solteira Procede mulher Inclusive saiu um monte de matéria Semana passada Arícia É uma mulher brasileira Muito cobiçada Mas por que estou solteira Exatamente E aí Que esse Estereótipo Enfim Que você tem Atrapalha Para você conseguir Um companheiro Bastante É de mim Ai começou Eu tenho medo De começar a falar Daqui a pouco Ele começa a me dar porrada Mas é verdade Paulinha É isso mesmo Eu sou super feliz Sou uma mulher super feliz Bem com a vida Por onde eu passo Todo mundo sabe Levo esse sorriso Independente do dia Da hora Mas tem isso Eu assim Já levei na brincadeira Levo na esportiva E até fico fazendo desgraça Piada da minha própria desgraça Assim brincando Lógico Todo lugar que eu vou Eu falo Meu Deus Eu quero arranjar um marido Mas os homens tem medo Ou você pega joga Não Porque as vezes é uma mulher bonita Mas ela meio gruda Não Eu sou geminiana Então Ela não se apega É É pra não se apegar Eu não sou Pelo meu perfil Estereótipo Não me apego Sou assim De bem com a vida Não tô muito nem aí Mas quando eu gosto De uma pessoa Eu gosto de verdade E eu me apaixono fácil Só que eu ando tão traumatizada Nos últimos anos Ai Ai E a bunda ali de pamba Eu ando tão traumatizada Paulinha Puta aquela pá Eita Oh Arissa Pera aí Que namorada Oh Arissa Fala aqui O que que você tá fazendo Na praia dos carneiros Eu tava atrás De Carlinhos Exatamente atrás De Carlinhos Não Porque eu não encontrei Esse fubano Mas pera Essa foto foi tirada Por um alguém Foi Quem anda com você Pelo bi né Pelo meu assessor Viado Ah Você tem assessor Ah uma pessoa Isso é muito tonto Ter um assessor Ele segura sua mão Ai Emílio Mas eu não consigo Dar conta de mim sozinha Isso é bobo Isso é bobo Olha Espetacular Viu Arissa Eu vou baixar O programa aqui O Emílio vai baixar O programa Vai baixar Já pensou Se o Emílio Entra pro Instagram Ela fez Faz de mim Boca de golfinho Boca de golfinho Eu sei Eu sei Eu sei É espetacular Vamos fazer o Instagram Pra votar Para Eu vou fazer Seu marido Seu marido também Vai fazer Muito bem É o seguinte Queridos ouvintes A grande dúvida Que paira no ar É o seguinte Iremos por uma linha Iremos por uma linha De mulheres Maravilhosas Ou Ficaremos Cusões Na bagaça Jamais Jamais Nunca fomos Esse pensamento Dentro desta sala Existem pessoas aqui Existem facções Dentro do pânico Querendo deixar o programa Mais elite Sim Mercado publicitário Mercado publicitário Agências Nisanguanais Existe 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 Existem pessoas Com esse pensamento Existem pessoas Querendo Diversão Alegria Eu posso falar? Sim Autenticidade Não sei Autenticidade Queridos ouvintes Essa é a dúvida E a sociedade treme Faremos ou não A garota chupisco Indo contra toda Toda A sociedade Conservadora A sociedade Conservadora A rádio pan-americana Vamos manter a bandeirinha Fincada Ou cederemos Depende fincada Aonde Ou cederemos ao sistema A pressão social E por que não fazer garota chupisco Cedendo ao sistema? Não dá Porque eu gosto de humor Só que eu sou metódica também Não dá Não dá Ou você é uma coisa Ou você é outra Ou você é uma coisa Ou você é outra Não tem jeito Queridos ouvintes Nós temos Seis meses É seis meses Dudu Para decidir isso Seis meses Seis meses Há muito tempo Seis meses Seis meses Passam assim Então Paulinha Vamos pensar Junto com os ouvintes Que são muito importantes Pode mandar a sua pergunta No saco de perguntas Qualquer pergunta que você quiser Para a Arícia Se ela dorme pelada Se ela cospe ou engole Coisas pesadíssimas Coisas E o papai e a mamãe O papai e mamãe Seres humanos Tem dúvidas Seres humanos Se ela toca alguma coisa Isso Como é que é A vida de Arícia Na intimidade Toca um baixo Ah não sei Daqui a pouquinho Muito bem meus amores Estamos de volta aqui Na programação da Jovem Pão Hoje uma pergunta Uma presença encantadora Arícia Silva Uma das mulheres mais lindas Do Brasil Está aqui com a gente Para você seguir lá no Instagram É arroba Arícia Silva E também temos a presença dele O padre Marcelo Rosca Carlinhos Mendigo Está aqui com a gente hoje Para você seguir É arroba Carlinhos Humor Pô, perdi um monte de seguidores Sabia? Perdeu? Perdi Perdi uns 5 mil seguidores Falta engajamento Por quê? Não sei Perdeu Engajamento Engajamento Perdeu como? Não sei Foi depois que eu postei um vídeo Do Ratinho lá falando Dos gays É Aí tiraram o meu vídeo 3 vezes Aí depois comecei a perder seguidores Pede para a Arícia te marcar Muito bem Paulinha Kraush Você Olha que espetáculo Meu Deus Pode falar Eu estava conversando com ela Aqui no intervalo E fazendo as contas Ela tem quase a idade do meu filho Agora fiquei um pouco mal com isso Mas enfim Vamos lá Arícia Eu estava vendo no teu Instagram Arícia é um bebê É uma bebê Nossa Estava vendo no seu Instagram Vamos até hoje Que você voltou a estudar Que você está estudando Eu queria saber Se esse rótulo De que mulher bonita É sempre burra Funciona para você E a importância Que você Vem de repente Você estava me falando Que você está fazendo Administração à distância Está fazendo Curso de interpretação Como que você vê isso Então Eu acho que existe Um estereótipo sim De mulher bonita De mulher gostosa De paniquete De ex-paniquete Criou-se Mas eu nunca me senti Parte desse estereótipo Eu sempre fui diferente Sabe Para Eles ficam olhando Minha foto aqui Olha a lancheira É Eu sempre estudei Pacote da CVC Não é não Como é que eu vou responder Uma pergunta séria Sem lancheira Olhando foto Vem aqui no estúdio Sem lancheira Sem lancheira Pera aí Sem lancheira Deixa a lancheira Para lá Deixa a lancheira Para lá Gente eu não consigo Não dá Não dá para responder sério Vai Ela voltou a estudar Em mim Não Eu tenho que ser rápida Senão não dá Não dá Passa foto da minha bunda Ali e socorro Não é isso Eu nunca deixei de estudar Assim Com a vida corrida Como eu caí na estrada Para trabalhar Desde cedo Me mudei para São Paulo Eu faço faculdade Há muito tempo É burra É burrinha Para Emílio Não sabe muito Mas não precisa saber Arícia Ele me ama E fica falando mal Deixa eu te falar Não tem Não tem que dar Não entra nessa Não entra nessa Tem sim Não entra A nossa preocupação Não entra nessa qual? Não entra nessa pilha De ser intelectual Não entra nessa pilha 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 Não, mas eu não faço Ela quer evoluir Ela quer ser rica Bonita Ela já é Ela quer ser rica Famosa Mais ou menos Está chegando lá Rica Casar ter filhos Bonita e famosa É o que todo mundo quer Paulinha Você também quer isso Todo mundo quer isso E você não sabe Ninguém quer ser o Einstein Mas eu nunca quero Independente de ninguém Ninguém quer ser o Albert Einstein Ninguém nasce e fala Eu quero ser o Albert Einstein Ninguém quer Porque dá muito trabalho Tem que estudar muito Então é isso Basicamente é isso Não dá para responder Não dá É porque ele olha para mim E fala Olha, eu lembro nos corredores Você tem que arranjar Alguém assim, assim, assim Mas não é, Emílio Eu gosto de ser independente Ele me dava conselho Só que eu falava Ele não me apresentava A ninguém Deixa eu falar para você A minha preocupação aqui É estética A nossa preocupação é estética Charles, você que está aqui Você sabe que nós temos Que tomar uma decisão Beauty Fair A gente está nessa Tem que tomar uma decisão E terá que ser Uma coisa de comum acordo Eu jogo no time Então Mas Mas Temos os ouvintes aqui Agora eu já recebi até Dicas Que as mulheres Hoje em dia São mais magrelinhas Não tem aquele padrão Não tem aquele padrão É Indo para a gorda Assim A melancia Mulher melancia Mulher melancia E quando usa a calça Fica Isso Isso O que a gente tem que decidir é isso Nós vamos partir para essa linha Para essa linha Já me mandaram uma dica aqui Qual é a dica Se depender do gosto do Carlinhos Depois eu vou passar para você O Carlinhos é modelera Ele só gosta de magrelinha Novinha Daquele jeito Corpinho Tem até medo Isso é o padrão Isso é o padrão Filha Isso é o padrão O que você acha? Mulher grande é feio Eu gosto Não Eu gosto Gosto de modelo magro Legal Vamos marcar nós três Então você é difícil emagrecer Ou é mais fácil? Então Todo mundo acha que Né Ah é panecast Não sei o que Nossa você malha muito tempo Você passa Você passou muito trabalho Para ter essa Bundo e perna E não Na verdade Minha genética já é assim De bum bum grande De perna grande E eu não gosto Eu adoraria ter menos bunda E menos perna Você adoraria Ela só tem 24 anos Eu depois que eu emagreci Eu estou comendo as bundas Carlos Eu amo e odeio Agora o Carlinhos Meu Deus Tinha dia que eu passava Lá na casa dele Para pegar alguma coisa Eu falava Senhor Coitado dessa menina Essa Vai quebrar É, nós quebra mesmo Muito bem A idade no meio dessa Muito Cara Esse cara é um lixo Não Eu amo Sei Couve Tem pergunta ou não Grande Couve Temos aí Estou aqui Feliz da vida Em reencontrar o Carlinhos Um cara que eu tenho Que eu tenho uma grande admiração Obrigado Não só pelo talento Mas pela história de vida E pelas As nossas histórias Várias Várias Tenho várias 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 A câmera perdida Nós ficamos um mês juntos Fazendo uma trip Um mês Cara O cara não tem foco Eu nunca imaginei Para as nossas vidas É um marco Muito A câmera perdida Né Carica Para as nossas vidas É uma grande lembrança Dormiu dançou Dormiu dançou Carlinhos E da Arícia Também Né Se o Carlinhos Já Pegou alguma paniquete Se a Arícia Já Pegou alguém Pegou alguém Do pânico Bela pergunta Arícia Primeiras mulheres Sempre Não Nunca Nunca Olha que essa cara aí Tá muito esquecida Né Bras Não Você tá com uma cara Do tipo assim Não 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 Desvirtua Não desvirtua Vovó Deixa ele falar Vovó Peraí Eu pediria Que a mesa Vovó Não é porque o programa Tá dando Três vezes mais audiência Que eu vou respeitar você Você deveria me agradecer Por elevar o nível Desse programa Não Porque tem gente Que paga de judeu educado Mas tá lá E tá todas alfabetadas Mas desculpa gente Pode responder Eu achei você muito gratuita Paulinha Não vou falar Da sua assadura Na virilha Que é uma coisa Que vem Que vem Que vem me incomodando Tá sendo tratada O odor de hipogó Como assim Tá sendo tratada Cominando Eu tô brincando Cominando Fala Carlinhos Por favor A pergunta do couve Do carioca Se eu já fiquei com alguma Paniquete Não também Você pegou aquela lá Que parece com ela Eu já saí com algumas Meninas x Mas porém Estavam solteiras também Foi a gente na mesma vibe De festa Só aspirante a Paniquete É normal Parece você Só que ela É meio boba Qual que parece a Arissa Mas é meio boba Isso O que que tem Eu não falei Que é porque parece Meio boba É porque eu sei Que ele ficou com ela Fiquei também Ela lembra você Só que ela é lesadora Fiquei também É óbvio Se não fosse lesada Nós não pegava Paulinha Paulinha Eu quero falar Sobre brigas Posso Brigas Por que que você gosta De tocar em afim Brigas Por que que a Lívia Mineiro Tinha uma Pergunta quem pegou Não Ele falou que ele pegou Uma que eu não sei quem é Arregaram Alessandra Aquela bobona Marcelo Bolinha Está online Mandando um beijo Para a Arissa Marcelo Beijo Bolinha Itanha Eu quero falar sobre Eu encontrei Ele te disse Sobre brigas Porque por exemplo Onde tem muita mulher Bonita Trabalhando junto Enfim Sempre rola uma inveja Tipo eu e a Paulinha Isso é passado O Emílio Está atacado Hoje Ele está atacado Eu preciso Eu preciso muito Saber Eu preciso decidir Eu preciso decidir Eu preciso decidir Para onde a gente vai Eu não quero Eu não quero Eu preciso saber Qual vai ser a estética Você sabe o que as pesquisas Tem comprovado Então Entendeu O que que as pesquisas Não vai na intuição Vai na certeza Mas você acha que a pauta É política Paulinha Você acha que esse é o rumo Do programa Só veio Professor Villa Ele é o Professor Villa Country Eu vou explicar O Carlinhos Que é das antigas Ele pode opinar Por exemplo Você vai vendo Como a audiência funciona E hoje a gente percebe Que o público do Pânico Cresceu Evoluiu Então tem um grande público Que é ali de adolescentes Mas também tem um pessoal Que tem ali Entre 30 e E 100 anos 90 Tem entre 30 e 100 anos A idade do Emílio Né A idade de 30 E a gente tem que falar Com essas pessoas também Não dá pra ficar fazendo Só para baixinho Os 99 Você não concorda? E o Pânico sabe tudo Dá pra você fazer Um concurso do chupisco Anual E continuar Com Entendeu? Eu vou ser simples Na minha explicação E real O Pânico O Pânico é uma nave Nós estamos no estúdio Não é sério Vocês falam para milhões De pessoas Enfim Quem quiser Que acompanhe essa nave Eu acho que são várias tribos Eu acho que a nave Não pode ficar se adaptando Muito para pegar Entendeu? Já tem um nome Já tem uma bagagem Então a galera que vem A ouvir o Pânico Eles já estão esperando A sacanagem Um zoar o outro Zoar o convidado Eles esperam isso E quando vai se falar De política Tudo bem É legal se falar de política Ter um papo mais cool Mas também tem o cara ali Que aperta a política Que dá aquele toque de humor É sem perder a essência Porque senão a gente vai se vender O politicamente correto O que a gente já faz É chato pra cacete O politicamente correto O que a gente já faz O politicamente correto Porque no caso Está só a Amanda Mas eu acho legal Se puder fazer os dois Não, não dá Não dá Tudo não terá Tudo não terá Está na bíblia que você está lendo lá Tudo não terá Tudo não terá Não dá para ter tudo Mas não quer ter tudo Equilibre meu filho Você pode ter um pouquinho De um pouquinho do outro Não é tudo Eu não quero tudo Nossa, como ele está equilibrado Eu não quero tudo A gratidão Está muito equilibrado Hashtag gratidão Não é Às vezes a gente responde muito Sem pensar Hoje eu consigo pensar Um pouquinho menos Até fede Entendeu? Mas é sério Se a gente pudesse fazer os dois Seria interessante Mas como não pode Arícia, você seria Garota chupisco? Oficial Carrasco quer saber Garota chupisco oficial Não, né? Eu acho que não combina comigo Arregou Arregou Eu sou arregona, né? Arregou Eu sou eterna arregona Arregou Arícia, posso fazer uma pergunta? O que é que vai querer? As pessoas são lida Posso fazer uma pergunta? Uma pergunta boa pra você Se você Vagueto Pergunta para Arícia Se você pudesse escolher Entre ficar famosa Trabalhando Mas trabalhando Pra cacete Famosa, hein? Famosa Trabalhando pra cacete Ou nascer rica Anonimamente O que você escolheria? Bela pergunta Bela pergunta Olha Sem mentiras Sem... Olhando para o seu vovô Sem mentiras Sem querer fazer medinha Com Instagrola Calma, calma Eu perco uns segundos Pensando que assim Eu sempre falo que eu Eu amo trabalhar Eu amo a vida que eu levo Eu sou assim Meu Deus Mil correrias Infinitas Projetos Nunca paro Eu sou essa mesmo Eu sou aquela mulher Mulher macho, né Dani? Batalha mesmo Eu amo isso Eu amo e eu sinto que Sabe, o futuro é muito Promissor com isso Eu tenho muito orgulho Mas volta e meia Eu sempre falo Gente, como eu amo estudar Como você não acredita Mas eu sempre falo Nossa, como eu queria ter nascido De família rica E que eu pudesse ter tido Outra oportunidade Pudesse estar tranquilinha Fora dessa rotina Estudando Então assim Eu posso ser sincera Que eu... Não, assim Não sei se eu gostaria Porque é uma virtude também Viver o que a gente vive Então Eu... Eu não sei Eu gosto do que eu vivo Mas eu Às vezes penso em Outras oportunidades Não, desisti jamais Como ela abre o coração bonito Né, Emílio? Impressionante Como você se expressa Posso falar uma coisa? Um desabafo Você não sabe, Arícia Ou sabe, né? Eu falo aqui publicamente Eu já fui apaixonado por você Né? Não Emílio, dá risada Dá risada Você sabe disso, né? Isso aí se jogou tanto também E a gente lá no teatro Aquele dia, né? Se revelou todo o amor E a Arícia é uma pessoa Que a... Pô, ela para a rádio O estúdio Todo mundo, né? Tem esse desejo por ela Como eu também tive Mas quando o Carlinhos Agora você conhece Não, é verdade Não é de tarado Dá um puta tesão A Arícia para mesmo Todo mundo que vem aqui Tipo mulher bonita Ele paquera Não é verdade É, eu imagino Não é verdade A última coisa Regina Vompato O cara se apaixonou Pela Regina Vompato A gente conversa em casa, tá, Dani? Não, tudo bem Eu queria saber O cara ficou louco Com a Vompato Qual o problema? Qual o telefone? Qual a Vompato? Eu sei que é bonita A Vompato tem um repertório Uma experiência no jornalismo A Vompato é casada Não é mais Vamos para a Ubatua Eu e ela é Rosana Deixa eu te fazer uma pergunta Olha Eu queria saber uma coisa sua Cuidado No padrão estético mesmo Sem ficar esse negócio de Instagram Ah, eu gosto de homem carinhoso Não Qual o padrão estético que você procura no homem? É um marramudo? É um cara mais sarado? Vale uma barriga? Como que é? Vale tudo Não, sem zoeira Para, Carlinhos Sem zoeira Tipo assim Se for parar para pensar Olhar meu passado Olhar Meu, eu sou mulher de homens diferentes Tipo Depende, sabia? Depende da vibe Eu assim Beleza não põe mesa para mim Eu não procuro homens bonitos Se for interessante Assim Me apetece homens que despertem a minha curiosidade Seja por inteligência, por intelectualidade Por poder, por dinheiro Por alguma coisa Mas como a gente vive nesse meio E sabe essa coisa Eu não sou nada, não sou ninguém Mas a gente vive nessa evidência E aí chega nos lugares Às vezes as pessoas têm medo da gente Fica com aquela insegurança Então assim O cara que olha para mim Chega chegando Tipo Se acha de alguma forma Ele desperta Ele desperta o mistério E aí Aí me apetece Aí eu desperto o negócio Moral para os bobos Se for bonito Se for gostoso Melhor ainda Mas Ela quer um homem bonito e gostoso Ela quer um cara confiante, Emílio Ela quer um empresário Um cara que tem posses Não necessariamente Não rico Isso é o que eu gosto Mas agora ele perguntou outra pergunta O que seria um homem bonito Em meus critérios Assim pegando um cara Um cara tipo Janekini Maravilha Rodrigo Helbert Homem bonito para mim Eu acho que em geral Eu gosto de morenos Não gosto de loiros Morenos de barba Morenos de barba São o meu ponto fraco Você aceita um saco-aranha Ou você acha disgusting Como é que é? Com dreadlocks É disgusting Não Disgusting É disgusting Supla O supla Fala disgusting É Supla Você acha que gosta de um saco-aranha Ou você gosta de um saco-aranha Passou na faculdade Carecão do posto Saquo-aranha Passou na faculdade Saquo-aranha Nem pensar Saquo-aranha Um depiladinho Depiladinho do Gugu Depiladinho do Gugu Então nós temos Depiladinho do Gugu Depiladinho do Gugu Presta atenção Gente Presta atenção Nós estamos em dúvida Nós estamos em dúvida Você está perguntando isso Porque o seu taranha O que é? Alinha Eu não sou Deixa eu te falar Ele é carta fora Eu não sou Do barbalho E eu não perguntei pra você Você sim Mas meu amor Também assim Vovô Emílio Todo mundo sabe Mora no meu coração Olha Pode ser aranha Não aranha Barrigudo Não barrigudo Sabe Ele tem o seu valor Já foi Isso aí É isso aí Arícia Eu também Você também tem o valor A nossa preocupação É a seguinte Mulheres Não tem jeito Porém 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 A estética A estética das mulheres Está mudando E nós precisamos ter Um casting Não precisa adequar Quer saber como você Apara ali embaixo É isso Está em dúvida Não, não Qual a Perguntaram Como é a sua depilação Também Mas eu não vou fazer Essa pergunta Porque é muito Acho que ela já posou pelada Já pusei Já saiu Azulejo Carpete É peladinha Azulejo Carpete Para Amanda Deixa eu falar sério Azulejo Como assim Marcelo Carpete É claro Azulejo Carpete É grosseria É grosseria Ai Carlos Você passa por É grosseria É grosseria Ok O Azulejo Carpete É grosseria Deixa eu falar sério Agora Presta atenção Querido ouvinte Nós precisamos Tomar decisões Sérias Decisões Decisões Importantes Mas a gente tem um certo tempo Você me falou Temos seis meses Para decidir Qual é Para onde a gente vai Para onde a gente vai Garoto Para onde a gente vai Para onde a gente vai Eu acho que o rumo desse programa Tem muito a ver com a raiz de Carlos Charles O mendigo Um cara que sempre trouxe Um humor irreverente Da praça Eu acho que é um cara Que é engraçado Que dá aquelas vinhetas Eu prefiro este pânico Mas acho que tem essa importância Assim Da política Tem que ter os dois Acho que uma vez por semana Uma vez por semana Independente do tema que se tenha Independente do tema que se tenha Sexta das gostosas Quarta das gostosas Quando vocês quiserem Vale a pena É muito mais gostoso Para mim Eu acho que independente Do tema que se tenha Cada um tem que ter A sua função de fazê-la Ali O cara que está para zoar Aquele zoe Não tem que perder o respeito Porque é o cara pica Que está aqui Não E é importante Eu acho que cada Amanda tem que ser a Amanda Não perder essências É não perder essências Porque senão a gente Acaba sendo moldado Entendeu A gente vai se moldando E ó Aí a gente vai ficar pagando Pau para a molequinha De lá de baixo A Paulinha Ela quer mudar Completamente Eu já sei que ela está Fazendo um movimento Volta para fazer esse programa Ficar engraçado Volta Carlinho Todos vocês são engraçados Está precisando de você Um cara como você Eu acho Ela está fazendo um movimento Para o Pânico Se tornar um programa sério Formador de opinião Ela falou Esse programa agora Representa Formar opinião Dos jovens Eu sou totalmente É um desserviço Eu sou totalmente contra Eu acho que esse programa Desde que começou Presta um desserviço A sociedade E eu acho que lá Devemos continuar E o meu foco É que esse programa Presta um serviço A sociedade Com humor Emílio Posso fazer uma pergunta Não Eu vou tocar Fazer um break agora Eu pedi a minha opinião No próximo broco Não porque ninguém pediu também Daqui a pouquinho a gente volta Olha Que saudade Para você seguir a Arícia No Instagram dela É arroba Arícia Silva Maravilhosa E arroba Carlinhos Humor Carlinhos Humor Muito bem, meus amores Estamos de volta aqui Na programação da Jovem Pan Hoje de presença De uma das mulheres Mais lindas do Brasil Uma das mulheres Mais cobiçadas Espetaculares Espetaculares Arícia Silva Que está com a gente Esta catarinense Esta manezinha da ilha Manezinha da ilha É ela que tem As suas amigas lá Que também são Sensacionais Garotas florentas Fanecinhas Lá do Jurex É, Jurex Conheço poucas Ai papai Lá do Como chama lá do P12 P12 Do carequinha lá Do café dela no dia Do nosso querido Boche Isso Do nosso querido Henrique Do nosso querido É, é isso aí É isso aí Exatamente Exatamente Queridos ouvintes Exatamente Nós temos agora aqui Por isso nós estamos Trazendo mulheres maravilhosas Neste programa Evidentemente para dar uma diminuída Neste clima meio pesado Que o Brasil está vivendo Para tentar Encontrar novos caminhos Novas Alternativas Novas alternativas Para a população Para os nossos ouvintes Que nós prezamos muito a audiência Nós já estamos preparando Algo Paulinha Paulinha Ela é contra Eu sou a favor Qual a verdade Quem inventou o quadro Dia das gostosas Eu Daniel Zuckerman O gênio do rádio Emílio O programa está desgastado Não vem não Não vem não Paulinha Paulinha Não vem a querer Não vem a querer Quer ser Vou voltar Deixa eu falar para você O seguinte Eu vou fazer uma pergunta Para o Carlinhos Pera aí Só um segundinho Só um segundinho Eu vou mostrar Uma coisa para vocês Que vocês não sabem Os ouvintes também não sabem Que quando eu falo Quando eu falo Eu não falo Bobagem Eu não estou aqui Falando bobagem Cabide Eu não sei se eu poderia Mostrar isso Mas eu vou mostrar Para a nossa audiência Algo que já está sendo Preparado Com muito trabalho Para o que virá Você pode mostrar ou não Eu já fiquei com medo Você mostrou Olha lá Olha lá Já começou O quebra-quebra Ó Ó O quebra Pode parar Pode parar Para por aí 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 Fique quieto Começou o quebra-quebra Nós vamos definir O que será Se nós vamos partir Para uma linha Mais idosa Com Não sei A Paulinha é contra A garota chupi Isso que ela não quer mais É uma pouca vergonha A gente queria fazer Esse concurso Quer que a falha Do que quer Esse concurso Não, não precisa falar O que quer Então ao meio dia Não precisa falar O que é A sociedade Muito bem Você tem pergunta Azul Eu posso falar Sobre o pânico Falar o que Você pediu a opinião Do Daniel Eu queria dar Minha opinião Sobre essa situação Do 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 A linha editorial A linha editorial Eu estou no pânico Porque eu sou uma fã E eu era muito fã De Carlos Lembro que eu descobri O nome de Carlos E falei no ar Eu me sentia A pessoa mais Ligadona Porque era Sei lá Velha guarda da Portela Só quem é sabe Então E eu gostava do pânico Por isso Porque era uma Um momento Que eu tinha No meu dia De ouvir pessoas Os tempos mudaram Amanda Ramalho Os tempos mudaram Os tempos mudaram Tinha tretas absurdas Absurdas Entre Carioca Os tempos mudam Mas nós Não podemos mudar E eu sei Que as coisas mudam E etc Só que foi Para uma Uma vertente Muito séria Eu acho que Se trazer Um pouco Dessa Descontração Do pânico Moleque Do pânico Da várzea Pode trazer Também Uma audiência Juvenil Que eu já fui Audiência juvenil Por causa disso E os jovens Crescem E eles crescem Calma Deixa eu terminar Eita Os jovens crescem E quando eles gostam De uma coisa De verdade Eles são realmente Fieis E o pânico É um programa Que gera Fidelidade O ouvinte Robert de hoje Ele é desde os tempos Mais primórdios Salgadinho Salgadinho O salgado Não me interessa O salgado Não me interessa A gente quer Eu acho que pode Existir Uma semana Uma vez por semana Que a gente fale De temas mais De temas mais densos Mais debatedouros E o resto A gente Uma coisa assim Não tem mais Ouvinte 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 Graças a Deus Não Por que? Uma participação Eu quero saber o seguinte Eu quero perguntas Para a nossa querida Arícia Que vocês não estão fazendo perguntas Posso fazer uma pergunta Pois não Paulinha É que a Paulinha faz e eu não consigo responder Eu queria dizer para o Carlinhos na verdade O Carlinhos você Depois do Carioca É um dos maiores nomes do humor desse país Que resposta é isso? Depois do Carioca Eu queria saber como você se sente Com esse rótulo do mendigo Que na verdade Acho que vai fazer parte Para sempre de você Mas que as vezes O artista O ator Ele quer se desprender daquilo Te incomoda isso de para sempre Ah o Carlinhos mendigo Tipo De forma alguma Virou sobrenome já Ah que Carlinhos Carlinhos mendigo Tem gente Na academia Convive comigo Me chama até hoje Pô valeu mendigo É nóis Pô que mendigo Você não sabe meu nome É porque senão Você não pode se Eu não me dou com isso Porque é um personagem Eu acho que eu tenho orgulho Eu me identifico Tem uma história Tem uma história maluca E onde eu tiro ali Algumas coisas Para falar da minha vida pessoal As vezes eu solto no mendigo mesmo Então eu gosto muito De fazer o mendigo Mas é óbvio que a gente Tem que ter outros caminhos Outras vertentes Mas eu não me cobro Tá ligado? Porque eu acho que Eu tenho bom humor Eu não me vejo como humorista Eu me vejo como um cara Bem humorado Que tá ali zoando Brincando Faz um personagem Faz uma imitação Por mais Por pior que seja ela A gente tá sempre se distraindo E sempre se Dando risada Entendeu? É a forma que eu tenho de ver Eu não sou humorista Eu me acho um cara Bem humorado E como foi a criação Do personagem? Arícia Pera aí Eu tô brincando Arícia Você tem 2 milhões De seguidores No Instarola Sim 2 milhões De seguidores Quem são essas pessoas? Quem são esses 2 milhões Que estão lá? Olha São pessoas Jogadores de dados A grande Grande maioria O público do Pânico Graças a Deus Eu devo Qual é o público do Pânico? Sabe o que é engraçado Emílio? Eu passei 3 anos Pra chegar a 100 mil seguidores E quando eu comecei a fazer Ana Paula Padrão FIFA Eu levei 9 meses Pra chegar a 1 milhão Ó Massa Não, mas isso é natural É bizarro Isso é natural É, sim Mas o público é A gente tem, né Eu tenho os dados Os engajamentos 80% masculino Então, por exemplo Agora nós estamos querendo fazer A garota chupisco Perfeito É uma nova Apesar de ter facção aqui contra Nós vamos Tá cismado Não queremos mais procedimentos Cirúrgios Estéticos Menina naturex Sim Um peitinho e violão Peitinho e violão Peitinho muxo Peitinho muxo Não, não, não Mas pode ser Não, não, não Não, não Deixa eu colocar um negócio pra você A gente não vai poder participar então Não, não Deixa eu colocar Por que? Ué, ela tem silicone, não tem? Tem Mas ela é Mas é que a escolha A escolha Então, mas a paniquete Era uma coisa muito complicada Sim De se achar Por que? Porque tinha que ser Gostosa e bonita No vídeo Entendeu? Então é uma coisa difícil Porque na vida real era difícil Porque na vida real O que? As mina? Bonita real no vídeo Não vem não Não vem não Arícia é perfeita Você já viu ela sem maquiagem, colega? Arícia? Arícia é perfeita Ai 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 Deixa aqui minha filha Eu vou te dar de massa corrida Aqui Você me ama Até o cílio é falso Esse dente da Globo Não, o dente é meu Cada faceta 5 mil reais É meu É dela, é dela E o bronzeamento, amor O bronzeamento é todas A câmera Emílio Preenchimento labial Isso Você deixou o calvinho Deixa o Emílio falar aqui Ele vai me defender Maravilhoso Então o que eu quero dizer é o seguinte Se a gente passar Partir Pra essa linha Vai aparecer só as amigas da Amanda aqui Se a gente partir pra essa linha Não vai ser esse espetáculo Não Não vai Não vai ser esse espetáculo Não vem nome do show Então, mas não sei O show tem que ser dado da melhor forma As coisas mudaram Tem um belo investimento As coisas mudaram A sociedade Tremia A sociedade mudou Entendeu? Mas eu entendo esse conceito de naturalzinho aí que tá na moda Eu entendo Amiga Natural nunca vai ser Televisão Um pentinho e um violão Televisão é um show, gente E um violão Basta Pelo amor de Deus Se for pra ser normal Fica em casa, entendeu? Você gosta de tomar uma marca e troca Mas tem gente que já nasceu bonita Do quê? Ela pega a pilha Ouça homens Não Não pega a pilha Ouça homens Não, mas eu tô tentando Eu tô voltando pro assunto É que ele tá falando Você usaria o cabelo da Amanda, por exemplo? Não, eu super Ah, Amanda, deixa pra lá Não fala assim do Calbi Deixa o Calbi Eu tô brincando Esse conceição quer Esse conceito que tá na moda O Calbi Gente, deixa pra lá Não lembra muito bem Sou eu ali Essa pessoa Eu sou do Pessoa Esse é o Calbi Calbi Pega a pilha Não, tô pegando Isso é engraçado Eu sei Mas quem é essa pessoa? É o Calbi Com a tua cara Parece o Valter Mercado Olha o milhão Não, não parado O porpetone da parte Então vamos fazer o seguinte Mais um personagem do porpetone Vamos fazer o seguinte Deixa eu te falar Pelo amor de Deus Eu queria agradecer muito a sua presença Arissa Você vai ser muito importante Nesse novo aspecto Nesse novo aspecto Sim Nós, junto com os ouvintes Precisamos pensar bem agora O rumo Pensar bem Esse ano Esse ano vai ser um ano Vai ser um ano de muita briga Da Copa Muito conturbado Nós vamos ter Copa do Mundo Eu já vou escalar Eleição Porque eu que dirijo o programa Você não vai escalar nada Eu que mando aqui Arissa Então vai você Você não vai escalar nada Já escalei Mas você vai me escalar Você vai escalar no Ronifon Que tá mal o programa do Ronifon Tá Não tá nada mal Convidado ruim lá Lá vai comer o Foi o Maurício Manier É O Maurício Manier E o espaguete do Unifon Deixa eu falar sério Queria dizer nada Mas eu assisti Deixa eu falar sério Deixa eu falar sério Pra onde a gente vai Pra onde a gente vai Em relação As meninas Porque as meninas Sempre vão ser Importantes Nessa programação Eu acho Você não acha Óbvio 100% Eu acho Eu acho Eu entendi a sua dúvida A gente ainda vai pesquisar A melhor garota chupisco Pra mim Arissa já é a melhor Né Ela é Uma forte concorrente Gratidão sempre Gratidão Arissa Fala que eu sou Ela já é Arissa é maravilhosa Mas Arissa já é uma pessoa Consagrada Consagrada Com 2 milhões de seguidores Isso Então ela pode estar sempre E a gente vai buscando Novas meninas Eu posso estar no júri Da garota chupisco Não é júri Vai ter minhas amigas dela A gente vai fazer o piloto Né Emílio Eu, você e o Charles Porra Tem um piloto Um timinho de novinha Meu amigo Eu ainda bato nisso Não, passou pra novinha Flete Transamérica Você é novinha Arissa Você tem 23 anos Meu Deus Mas eu não tô brigando com você Tô falando do seu Que você gosta Você tem 23 Seu nível 17 pra 18 Não Não é Eu gosto de 18 19 Você já é uma idosa Mas o que que acontece Mas ele falou Que Aqui na Semana passada Que se a mulher For mais velha Mas tinha uma cabeça O Carlinhos O Carlinhos Oi, tudo bom? Mentira Aqui ó Tem um ouvinte aqui Que sempre entra O Sam Roteirista Boa Ele sempre tá aqui Ele mandou aqui Ele mandou uma Uma Questão Um perfil Um perfil Do Instagrola Ai Jesus Que é de uma menina E é aquele padrão Deixa eu ver Desculpa Então Eu vou mostrar pra vocês Em off Não manda o padrão Arícia Calma Eu vou mostrar pra vocês Padrão Carlinhos Eu não vou mostrar agora Pros ouvintes Os ouvintes agora Queria agradecer A grande audiência Nesse programa Queria agradecer A Arícia Obrigado Viu Arícia Obrigada gente Amo vocês Pra você seguir A Arícia No Instagram É arroba Arícia Silva É um Instagram Minha Maravilhoso Carlinhos Humor Arroba Carlinhos Humor Nós Sigam E Daqui a pouquinho A gente volta Aqui na programação Da Jovem Pan É isso Cabide Então já já A gente Uma notícia importante É verdade Pra rapaziada Dizer hello Para o Moto C Plus O smartphone Da Motorola Traz tudo Que você sempre quis Sem custar muito Por isso Duvida? Então escute aí Tem uma super bateria De 4000 mAh Para mais do que Um dia de uso Carregamento rápido E uma tela Maravilhosa HD De 5 polegadas Sem contar Com um poderoso Processador Quad Core A câmera Também arrebenta Porque com ela Você pode tirar selfie Com flash E modo build Então acesse aí Motorola.com.br E saiba mais Sobre o Moto O C Plus O smartphone Para o que der É Hello Moto É isso aí Bichão Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Amanhã estaremos de volta Vamos embora Amanhã estaremos de volta Ao meio dia Aqui na programação Da Jovem Pan Olha Tudo de bom Acabou mesmo Acabou mesmo Acabou mesmo Vamos embora Vamos embora Vamos embora